Cê é diferente, hein? E a balesca chega causando na SW4 preta E a Sofia vai, a balesca vai Entrar na SW4 preta do papai E a Sofia vai, a balesca vai E vai descendo, vai, é no banco de trás E vai sentando, vai, e vai descendo, vai No colo do papai, é no banco de trás E a Sofia vai, a balesca vai Entrar na SW4 preta do papai Isso é uma bausa, o Bivo Cê é diferente Paredão pioneiro, bora Miguel Filho e meu parceiro Vambora! Badoaram 22, as novinhas ficam loucando Só no meu paredo, dá cinco dedos na boca Pois a noite eu vou sair com a Sofia e a balesca Vou chegar causando na SW4 preta E a Sofia vai, a balesca vai Entrar na SW4 preta do papai E a Sofia vai, e a balesca vai Vai descendo, vai, é no banco de trás Vai sentando, vai, e vai descendo, vai No colo do papai, é no banco de trás E a Sofia vai, a balesca vai Entrar na SW4 preta do papai Paredão imperial, bora Eduardo Ramos Sou do tipo que não fala porque muito melhor é fazer Se duvidar eu mostro pra você E além de carinhosa na cama eu sei te dar prazer E eu vou beijar o seu pescoço devagar Garanto que sua perna fica bamba quando eu terminar novinho Novinho Deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa na me combina Tu tá ligado que tu pode ser só meu Deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa na me combina Tu tá ligado que tu pode ser só meu Sou do tipo que não fala porque muito melhor é fazer Se duvidar eu mostro pra você E além de carinhosa na cama eu sei te dar prazer E eu vou beijar o teu pescoço devagar Garanto que sua perna fica bamba quando eu terminar novinho 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 Deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa na me combina Tu tá ligado que tu pode ser só meu Deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa na me combina Tu tá ligado que tu pode ser só meu Deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa naipe combina Tu tá ligado que tu pode ser só meu Deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa naipe combina Tu tá ligado que tu pode ser só meu Foi num forró de vaquejada Que perdi meu grande amor Ela me viu beijando outra Virou as costas e me deixou Passei a noite embriagado Meu coração sentindo dor Aí eu fui cair na farra E o vaqueiro desmantelou Sou vaqueirão da porra Sou vaqueirão da porra Diferente e não estranho A mulherada se apaixonando Sou vaqueirão da porra Sou vaqueirão da porra Diferente e não estranho A mulherada se apaixonando Passei a noite embriagado Sou vaqueirão da porra Sou vaqueirão da porra Sou vaqueirão da porra Diferente e não estranho Diferente e não estranho A mulherada se apaixonando ам da porra Sobre formaram A mulherada se apaixonando 사íram da porra Abra o jogo, acabou, pra que esconder esse falso amor? Eu confiei, me entreguei, meu coração até se machucou Doutido do meu lado fica aqui, imaginando Mas como eu pude cair nessa plaza de amor? E parabéns pra você, quem me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar esse amor falso E parabéns pra você, quem me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar esse amor falso E o servo amarros ao vivo, você é diferente Abra o jogo, acabou, pra que esconder esse falso amor? Eu confiei, me entreguei, meu coração até se machucou Doutido do meu lado fica aqui, imaginando Mas como eu pude cair nessa plaza de amor? E parabéns pra você, quem me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar esse amor falso E parabéns pra você, quem me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar esse amor falso Amar, amei, gostar, gostei Agora eu não quero nem de graça Não dá mais Era uma briga em cima da outra Ô moça, não dá mais Era uma briga em cima da outra Vai com suas amigas pra lá, sai pra lá Cuidado pra ela, não te dá perdida e vim aqui me dar Vai com suas amigas pra lá, sai pra lá Cuidado pra ela, não te dá perdida e vim aqui me dar Amar, amei, gostar, gostei Agora eu não quero nem de graça Não dá mais Era uma briga em cima da outra Ô moça, não dá mais Era uma briga em cima da outra Vai com suas amigas pra lá, sai pra lá Cuidado pra ela, não te dá perdida e vim aqui me dar Vai com suas amigas pra lá, sai pra lá Cuidado pra ela, não te dá perdida e vim aqui me dar Você já tá perdida e vim aqui me dar Questão pra ela, sai pra lá Obrigado.